A polícia espanhola divulgou imagens de um salvamento registradas pelas câmeras de segurança da estação de metrô de Vadílio Marques, no sudoeste de Madri. No vídeo, gravado na segunda-feira, uma mulher de 52 anos aparece desmaiando e caindo sobre os trilhos. Os passageiros se aglomeram ao redor da plataforma pedindo ajuda enquanto um trem se aproxima da estação. Um policial fora de serviço, identificado apenas como Rubem, é o único a descer e retirar a mulher do local, tentando movê-la para uma faixa onde o veículo não passaria. Os demais passageiros ajudaram a retirar a mulher dos trilhos. O oficial, de 38 anos, foi considerado um herói pela imprensa local. A mulher foi avaliada por uma equipe médica, está se recuperando em um hospital com uma forte dor de cabeça e passa bem, de acordo com a polícia.